Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de SimCity! Vamos continuar aqui jogando na Cidade dos Amores e eu amei, eu tô amando esse jogo, eu fico morrendo de vontade de jogar e vocês me deram várias dicas legais aqui do jogo, então a gente vai seguir as dicas de vocês. Uma das dicas mais importantes que vocês me deram, que vocês falaram, é que eu mude essa daqui pra uma avenida, pra uma avenida de alta densidade aqui com trilhos, porque vocês falaram que depois não vai dar pra eu mudar e aí vai ser um problema maior, então eu vou fazer isso daqui agora, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar uma avenida aqui, por que eu não tô conseguindo? Será que dá pra deletar aqui? A rua? Dá, dá pra deletar aqui. E aí, agora será que vai dar pra eu botar avenida? Ah, agora deu, agora deu, agora tá tudo bem. Então tá bom, a gente vai deletar mais um pouquinho aqui, desconstruir essa avenida. Por aqui eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar isso assim, e eu vou colocar a avenida aqui, porque vocês falaram que é muito importante isso pra no final não ter problema da gente não conseguir fazer as coisas. Então, ó, vou colocar aqui, vou pegar direitinho, bonitinho aqui de frente, né, da prefeitura. E, ó, vou colocar aqui, ó só. Agora a avenida ficou uma avenida de grande densidade, e aqui a gente tinha colocado essas ruazinhas aqui, né? É, foi essa daqui mesmo. Por enquanto tá bom com essa rua, acho que não vejo problema. Tá todo mundo ligadinho aqui. E esses são nossos bairros, né? Outra coisa que vocês falaram pra mim também é sobre a igreja de ficar num lugar que a gente não precisa demolir depois. Então a gente vai fazer aqui. Eu vou começar já a colocar ruazinhas melhores, porque vocês falaram, estão falando pra mim que a rua não dá, né? A rua melhorzinha depois não dá. Então eu acho que eu vou colocar aqui. Eu tô pensando, tava pensando em colocar igreja... Opa! Ó só, tá pausada aqui por enquanto, tá? Mas eu tava pensando em colocar a igreja ou num canto aqui, mas esse canto aqui eu queria fazer uma área melhorzinha aqui. Não sei, não sei. A gente tá só com 2 mil. Nossa, essa avenida foi cara, hein? Olha como foi cara. A gente só tá com 2 mil. E, ah, 216. Mas eu vi que vocês me contaram que eu posso tirar um título de dívida. Então, olha só. Eu pago 173 por hora. O custo total é 25 mil. Por que eu não posso pegar uma maior? Ó, título B é a mesma coisa. Então eu vou aceitar esse título. Vamos pegar uma dívida. Um título de dívida. Já pegamos aqui. E aí a gente vai conseguir melhorar a nossa cidade. Porque vocês estavam falando pra mim pra eu fazer algumas coisas melhores. Então, olha só. Nessa área aqui da região, não dá pra fazer muita coisa, né? Não dá. A gente já tem a nossa vila. Vocês falaram pra não mudar muita coisa. Então eu vou colocar a igrejinha. Olha ali, o Thanos tá congestionado, eu tô achando, hein? Eu vou colocar a igrejinha pra cá. Eu vou colocar a igreja, talvez, por aqui. Não sei se vai caber, né? Como é que será que cabe? Ó, eu queria melhorar já essa rua. Eu tô com medo porque vocês falaram pra mim que a rua, assim, congestionada não é legal, né? E que a igreja eu não consigo mover. Então deixa eu ver qual o tamanho da igreja. Vocês falaram que tá no turismo. Polícia, educação, transporte por parques. Onde é que é turismo? Ó, foi aqui, né? Aqui, turismo, cultura, extração, mineração, mega torres, jogos. É na cultura mesmo, não é isso? Ah, oração, é aqui. E tem uma igrejinha aqui, que bonitinha a igrejinha. E a igrejinha, ela atinge toda essa parte aqui. Então eu acho que eu vou colocar a igreja nesse cantinho aqui mesmo. Vou colocar, ela cabe certinho, eu acho que vai ficar legal. Então a gente vai conseguir aquela quest. E, olha só, por enquanto, eu acho que eu vou colocar só isso daqui. Faltou também, vocês me falaram que faltou mais uma coisa importante pra minha cidade, que foi esgoto. Não tem sistema de esgoto. Então a gente vai ter que colocar aqui. Olha só, o trânsito já tá... Eu acho que tá melhorzinho um pouquinho, né? As pessoas aqui estão ok. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente coloca esgoto. Ó só. Ó, não tem esgoto, não é isso? Energia, não. Perdão, a energia tá indo. Eu acho. Água e esgoto. A gente não tem o sistema de tratamento de esgoto, é isso? Ó, não tem. Não tem esse sistema de tratamento de esgoto. Então eu vou colocar ele aqui, bem no cantinho. Será que ele vai abastecer a cidade toda? Não sei. Eu quero ver se eu coloco ele aqui no cantinho. Ó, vamos lá. E vamos ver se todo esgoto vai conseguir chegar até lá. Ó só. Ó. As pessoas estão funcionando normalmente. Gostaria de saber mais sobre... Ó, tá vindo. Tá vindo esgoto. Tá vindo esgoto. E ó, tamo conseguindo melhorar. Tá meio lento, mas tá vindo. Então eu acho que eles estão ok. Ó, acho que estamos ok. Ó, tamo tratando aqui o esgoto. E eu acho que o pessoal tá bem, né? Tá bem. Os moradores estão aqui. E vamos ver o que a gente precisa. Tem 80 simas de classe baixa em uma casa de oração. E tem 80 simas de classe baixa em uma casa de oração em um dia. Como que eu faço isso? Não sei. Ó, a igrejinha tá aqui. Não tem ninguém querendo vir pra cá. Ó, o pessoal não tá muito chegado à igreja, não. Não sei porquê. Ó, fechado. Recrutando trabalhadores. Ah, tá. Precisa de gente pra trabalhar. Ainda não tá funcionando. E aqui a gente precisa instalar a mansão Maxis. E dispasse Maxis Sims pra patrulhar. Que mansão Maxis é isso? Não entendi. Eu sei que a gente precisa de polícia. E essa área aqui eu acho que é uma área boa pra gente fazer. Olha só. Eu queria fazer mais casas. Vocês falaram pra eu fazer lotes um pouquinho maiores. Então eu acho que a gente vai dividir essa área aqui, tipo, classe média ou baixa, né? E essa área aqui eu acho que vai ser classe alta. Não sei. Aí eu posso fazer alguns prédios, algumas coisas assim pelo meio. Eu não decidi como é que vai ser não, tá? Mas eu acho que a gente vai colocar aqui então polícia, né? Que eles estão pedindo aqui pra colocar a polícia. Ó, Sims doentes. Se os Sims são doentes, então... E não estão sendo tratados. Construir um hospital. Olha, precisamos construir um hospital. Onde que a gente vai colocar o hospital? Eu acho que essa área aqui de trás seria uma área legal. Então, ó, eu tô querendo aumentar aqui. Eu tava querendo aumentar as ruas da cidade, sabe? Porque ângulo agudo demais. Não dá. Eu já tô achando que eu já comecei fazendo coisas erradas. Porque muita gente vai precisar passar pra cá se eu colocar tudo aqui. Então não vai dar, né? Então eu acho que eu vou fazer uma área de hospitais. Tipo, mais aqui pra baixo. Não sei se vai ficar legal. Mas eu acho que... Acho que dá, ó. Porque aqui é o final do meu mapa, né? Então eu acho que eu vou colocar assim. Assim. Ó, não. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? E aí... Olha só. Eu vou aumentar essa rua pra cá. Aqui é o final do meu mapa. Ó. E vamos pra cá também. O que eu faço? O que eu fiz aqui? Não sei. Não sei o que eu fiz, não. Fiz uma besteira. Mas eu vou deixar a rua assim, desse jeitinho aqui. Meio estranhinha, né? Mas tudo bem. E esse cantinho aqui, eu acho que vai ser o cantinho do... Ó. Não. Esse cantinho aqui... Eu até gostei. Ó. Pra cá. Pra cá dá pra fazer. Nossa, dá pra fazer estrada até pra cá. Olha só. 15 mil. O que que é isso? Não. Não, 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 não. Ó. Não vou gastar esse dinheiro todo pra cá, não. Vou botar pra cá mais um pouquinho. E eu vou botar um hospital aqui no final da rua. Essa daqui vai ser a área meio que de hospitais. Então a gente vai colocar. Olha só. Eu espero que dê. Saúde. Olha. Quanto que é? 20 mil. Eu não tenho dinheiro? Não tenho. Vocês sims estão feridos. Construam hospital. Ó. Preciso de vinho. Ah, consegui. Consegui. Ganhamos dinheirinho aqui. E eu acho que eu vou colocar esse hospital aqui. Porque eu acho que é um lugar ok. Eu acho que essa área aqui pra ter hospitais, eu acho que tá ok. Vamos botar aqui. Vamos botar. Então, ó. Fechado. Recrutando trabalhadores. Não tem muita gente aqui perto, mas tudo bem. Por que que essa pessoa aqui tá chateada? Ó. Há ótimos lugares para fazer compras. Por que que a pessoa aqui? Ó. Por que que ele tá chateado? Doença? Ah, tá doente. Coitado. Tá doente. Tá doente. Tá bom. Mortes por dia. Tô tendo uma morte por dia. Meu Deus. O pessoal morre assim rápido. Não. Abri. Eu quero abrir. Editar. E eu quero melhorar o hospital. Ó. Fechado. Vaga de ambulância. Vamos adicionar mais uma. Ó. Vou colocar aqui a vaga de ambulância. Simões insuficientes. Nossa. Quanto que é uma ambulância, moço? 10 mil. Meu Deus do céu. 10 mil. Tô pagando caro, hein? Cadê? Quero saber. Deixa eu ver uma coisa aqui. Com o meu dinheirinho. Posso tentar pagar, mas a gente já tá pagando, né? Então... E vamos tirar mais um título, então, pra dar uma melhorada. Eu acho que é melhor a gente tirar mais um titulozinho. A gente ainda tá ganhando bem. A gente tá ganhando 4 mil e poucos a hora. Então, eu acho que eu vou fazer isso. E eu vou colocar... Recrutando trabalhadores. A gente ainda não tem trabalhador por aqui. E eu vou colocar... Eu acho que eu coloquei o hospital numa área ruim, sabia? Mas não tem problema, não. Porque a gente pode ter mais de um hospital, né? Só que eu vou colocar... Eu vou dar uma melhorada aqui. Editar ele. Eu vou colocar mais uma vaga de ambulância. Olha só. Porque aí ajuda a gente a conseguir fazer as coisas. Então, eu vou colocar aqui. E ela de leito de paciência. Fornece mais leito. Não. A gente não precisa só agora, não. Acho que a gente tá boa. Dois ambulâncias já tá bem. Né? Melhor do que nada. Dois ambulâncias aqui. E aí a gente consegue meio que chegar até lá. Ok. Acho que okzinha a gente tá conseguindo chegar até lá. Ó. Vamos fazer aqui. E aí... O que eu vou fazer? O que mais que a gente precisa? Vamos ver. A gente precisa de polícia, né? Painel. Gostaria de saber mais sobre painel de orçamento? Não. Não quero saber mais nada, não. Vamos ver o que mais que a gente precisa. Câmara Municipal tá tudo bem. Aprimoramento da Prefeitura. Não precisa mais... Não precisa ainda. E vocês falaram que eu não devia ter colocado coisa aqui perto pra poder não aprimorar. Então, por isso que eu não tô fazendo muita coisa nessas ruas aqui de trás agora. Então, vamos ver o que mais que a gente precisa. Ó. Nossa cidade tá aqui. E as outras cidades estão vazias, né? Porque a gente tá jogando aqui sozinho. Então, ó. Vamos lá. Orações. Vamos ver o que mais que a gente precisa. Eu vi que vocês falaram pra eu colocar também um parque. Mega torres. A fundação. Extração. Coisa assim bonitinha pra poder agradar todo mundo. Então, eu acho que eu vou colocar... Ah, e também precisamos colocar a polícia, né? Ó, delegacia de polícia. Onde eu posso colocar a delegacia? Eu acho que a delegacia deveria ficar numa dessas ruas aqui. Então, eu vou colocar uma rua maior. Tá? Puxando pra cá. Ó só. Uma rua assim. Três mil. Gastamos um dinheirinho. E a delegacia vai ficar numa dessas ruas aqui. Eu vou puxar aqui uma... Um quarteirão pra cá. Vou fazer um quarteirão maior, como vocês falaram, que seria bom. Ó, ou eu posso fazer um quarteirão menor, assim. Acho que um quarteirão desse aqui também não ficaria ruim, ó. Tirei um comércio ali, mas não tem problema. É uma área comercial. Alguma coisa vai caber. E eu acho que dá pra gente colocar a estação de polícia aqui. E aí, depois, o outro a gente vai fazer um quarteirão duplo, assim, maiorzinho, como vocês viram. Então, ó. Vamos ver se a gente tem dinheiro, né? Pra polícia. Ó, a gente tá com 17 mil já. A gente tá ganhando rápido. Ah, não. Na verdade, a gente tirou outro negócio, né? Então, deve ser por isso. Então, ó. Vamos colocar aqui. Polícia devia ter colocado o hospital aqui, né? Mas eu não vou. Ó, simulhas insuficientes. Quanto que eu preciso? 30 mil. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho. A gente vai esperar, porque eu não vou gastar esse dinheiro todo. E, ó. E eu quero ver como é que os sims estão. Vocês me falaram que o meu estava com uma barrinha vermelha e tudo. Mas, ó. A demografia residencial, eu tô precisando mais de área comercial, eu acho, né? Então. E porque eu acho que tem que ficar meio que igual tudo isso, né? Então, vamos fazer aqui mais áreas comerciais. Ó, só. Área. Comercial. E vamos adicionar aqui. Ah, já tem. E o que mais que eu vou fazer de área comercial? Vou fazer, ó. Ó, só. Esse quadradinho aqui também. Ó, vamos botar aqui. Vocês falaram pra eu fazer assim com Ctrl que melhor. Ó, e realmente, ó. Já fiz, já adicionei mais um pouquinho aqui. E eu acho que eu vou fazer essa rua aqui comercial também. Eu acho que eu vou fazer esse daqui comercial também. Sabe? Eu vou fazer. Aqui perto das casas. Por enquanto, eu vou ficar assim. Ó, vou botar esse cantinho aqui. E eu quero a casa de polícia, né? Então, a gente tem que esperar mais um tempinho. Ó, deixa o pessoal trabalhar. Melhorar aqui pra poder a gente colocar a polícia. E eu quero saber o que mais que a gente precisa, ó. Não dá pra falar com ninguém não, moço. Ó, estão abrindo as vagas aqui. E, ó, tem mina de minério. Tem várias coisas legais aqui pra gente fazer. Eu quero saber o que eles precisam. O que eles estão precisando agora. Ó, valor do terreno. Mineração. Seu carvão ou minério de terra... Extraia carvão ou minério de terra envia o mercado global. Olha, é verdade. Uma mina de minério poderia ser legal, né? Mas a gente precisa do dinheiro. Mina de carvão ou mina de minério. O que a gente tem por aqui? Ó, quanto mais é o quê? Qual a cor? Ó, mineração. Esses vermelhinhos aqui. Bem aonde a gente tem a nossa área residencial. Não acredito. Olha, 300 mil toneladas. Olha só. E mina de minério. O que a gente tem? Não temos carvão, não? Ó. O carvão é onde que fica? Ó, terreno ingrime demais. Olha o lugar que a gente colocou nessa residência. É o lugar melhor pra ter uma mina. Não tô acreditando. E agora? Eu não vou poder botar uma mina de carvão. Vou ter que colocar uma mina de minério. E a gente teria que fazer nesse canto aqui. Ó. Nesse pedaço aqui. Pra ser bem sincero. Teria que ser nessa área aqui. Então a gente poderia fazer essa área de baixo. A nossa área de minério, de hospitais e tudo. Puts, Grilo. Mas seria muito bom, né? Mas eu não sei. Não sei, amores. O que a gente vai fazer? Mas ó. Eu acho que isso daqui vai dar bastante dinheiro pra nossa... Eu vou colocar. Eu vou colocar. E que se dane. Vou ter que colocar isso daqui. E eu vou deixar de recrutar trabalhadores. E eu vou ver se a gente ganha dinheiro. Porque olha só. Deveria aumentar o que a gente tá ganhando. Mas não tá aumentando não. Porque o pessoal tá... A gente tá gastando dinheirinho com a saúde. Ó. Títulos de dívida. A gente tá pagando aqui. Mas ó. Até que a gente tá com mais de 4 mil e pouca hora. E ó. Até que a gente tá ganhando dinheirinho bom aqui. Em residencial, comercial. A gente só tem que dar uma melhorada no resto. Então ó. Deixa isso daqui começar a trabalhar. Que eu acho que a gente vai ganhar um bom dinheiro. Então deixa eu adiantar aqui. Ó. Que ele vai começar fechado recrutando trabalhadores. Ele vai começar a recrutar trabalhadores. E a gente vai ver. O que a gente vai conseguir ganhar. Vamos ver. Vamos ganhar 125 a hora. Então tá praticamente pagando uma dívida nossa. Olha só. E o pessoal tá feliz. Eles tão precisando... Precisar na área industrial. O que eles tão precisando? Os transportes de remédios é muito rentável. Gostamos dos nossos edifícios. Novos edifícios na cidade. Então por que que ele não tá muito feliz? Eu não tô entendendo. Ó. Falta de trabalhadores. Hum. Tá precisando de gente. Tá precisando de gente. O pessoal tá aqui chateado por quê? Ó. Por que que eles tão chateados? Não sei. Precisamos de transporte ou carga... De carga ou então... Como que eu adiciono transporte de carga? Ah. Transporte, transporte... Vamos pausar aqui que eu quero adicionar um transportezinho de carga. Como é que eu faço? Transporte público... Ah. Vocês falaram também que era importante eu colocar transporte público. Meu Deus, amores. Tem muita coisa pra acontecer aqui. Muita coisa pra acontecer aqui. Não sei como é que eu faço transporte de carga. Eu não sei. Não sei fazer. Pra onde tem embarcações, aviões? Ó. Energia. Esgoto. Governo. Coleta de lixo. A gente não tem também. Incêndio. Meu Deus. Olha quanta coisa a gente precisa fazer. A gente precisa fazer mais áreas residenciais. Isso eu sei fazer. Então a gente vai criar aqui uma nova área. Ó só. Número de faixas 2. Vamos fazer uma área de suporte média. Tá? Não. Vou fazer uma área de alta densidade. Ó. Suportada média. Densidade suportada alta. Vamos colocar aqui. Ó. Vou fazer essa daqui virar mais uma rua principal. E a gente vai fazer isso daqui. Esse quarteirão. Se mora insuficiente. Nossa. Não tem nem dinheiro pra isso. Tudo bem. Eu vou fazer isso daqui. E depois a gente coloca as outras casas aqui. Então olha só. Eu vou colocar a área residencial. Tudo isso daqui. E depois a gente vai ter que dividir isso daqui. Porque aí depois vai caber. Essa daqui vai ser uma área meio que... A rua que divide os dois. Sabe? Pro pessoal poder ir pra casa e tudo. Então. A gente vai ter que fazer assim. Então. Ó. Vamos lá. E eu vou colocar. Opa. Volta aqui pra minha cidade. Tá? Eu quero voltar pra minha cidade. E eu vou colocar aqui a área residencial. E eu não tô muito sabendo o que que eu vou fazer aqui. Eu nunca joguei esse jogo, né? Vocês sabem. Então. Ah. Vou colocar aqui. Vocês me dizem. E eu faço. Eu vou colocar aqui. Mas eu não vou colocar nesse meio, não. Porque eu sei que aqui. Eu vou querer fazer a rua. Então eu tô tentando dar um espaço. Tá vendo? Ó. Pra depois a gente... Pra gente não fazer isso daqui. Depois não dá. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Vamos colocar aqui tudo. Menos ali naquele cantinho. Ó. No meio. Vou deixar um espaço suficiente. Que depois a gente ajeita. Então. Ó. Vamos fazer isso daqui. E amores. Eu queria saber o que que eu faço. Pro pessoal de força de encarga. Como é que eu faço? É o que? É o que que eu preciso? Me digam aqui. Que aí a gente pode fazer no próximo episódio. Eu vou ver. Olha só. A gente já vai ter mais trabalhadores. Vamos ter mais casas aqui nessa área. E eu quero fazer uns parques. Algumas coisas legais aqui por aqui. Eu sei que essa área aqui vai ter que ser... Eu vou ter que botar a área residencial desse lado aqui também. Porque aqui é a área de mineração. Então eu vou ter que fazer, sei lá. Uma divisão aqui. Pra poder ficar essa área aqui. Uma área de mineração. Só nesse canto. Talvez. Não sei. Não sei como é que vai ser. Mas é uma coisa que precisa, né? Que ajuda. E é isso. Olha só. Essa área aqui é toda residencial. Ainda não começar... Estão começando a construir as casinhas. Estão vendo? Bonitinhas aqui. O que vai ajudar a ter mais trabalhadores. E a gente vai ter que ver em relação aos transportes de carga. Ah, como é que... Ó, nos transportes de remessas. Nosso negócio precisa de mais turistas. Será que é isso que precisa? Como é que eu faço pra poder colocar isso? Não sei. Eles estão lucrando muito e estão reclamando. Não tô entendendo isso daqui não, amores. Não tô entendendo. Olha tudo que eu tô ganhando. A gente tá ganhando um dinheirinho bom, né? Então era pra estar dando bem. Mas tudo bem. Então é isso, amores. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Me digam o que a gente pode fazer no próximo episódio. E como que eu dou esse transporte de remessas pra eles. Porque eles estão querendo. Eles estão querendo. E a gente tem que ajudar eles, né? A gente tem que fazer o que eles querem. Antes que eles dêem um xilique aqui. E dê problema na nossa cidade, tá? E me falem o que vocês acham. Eu vou aumentar essa rua aqui. Provavelmente eu vou ter que mudar minha torre de água, né? E eu vou ter que... Sei lá. Acho que eu vou botar a torre de água aqui num cantinho. Eu não queria botar muito perto da cidade. Mas eu não sei se faz mal colocar por aqui. Me falem também se é isso. Eu acho que não polui nem nada. Eu sei que a usina, que mina, essas coisas poluem, né? Por isso que tá tudo nesse cantinho aqui. Mas essa área aqui toda eu posso fazer mais uma área residencial também. Sabe? De classe baixa. Alguma coisa aqui nessa área menorzinha aqui. Tá vendo? E posso colocar uns parques. Algumas coisas. Que a gente até tem que colocar... Aqui. A gente pode colocar um parquinho até agora. Vamos colocar... Ó, um parquinho bem bonitinho. Ó, ó. A gente ganha... A gente ganha menos 40 a hora. Menos 10 a hora. A gente gasta dinheiro com parquinho. É isso? Olha. Gastamos dinheiro com parquinho. Mas o pessoal fica feliz quando tem um parquinho perto da casa deles. Então, ó. E todos eles a gente perde, né? Tem nenhum que a gente ganha. Não. Todos eles... Tudo a gente perde. Mas eu sei que o pessoal fica mais feliz quando tem um parquinho. Então a gente pode colocar um parquinho aqui. Podemos colocar um parquinho aqui. É importante a gente ter uma área de recriação pra eles, né? Então, ó. Podemos colocar um parquinho aqui na esquina. E isso ajuda o pessoal a ficar mais feliz quando a gente pode agradar um pouquinho a eles, ó. Ó. E aí já tem um pequeno... Ó o tamanho do parque, amores. Um parquinho pequenininho. Mas é alguma coisa, né? Dá pra... É um agrado. É um começo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje da nossa cidade dos amores. Me deem sugestões do que a gente pode fazer nos próximos episódios. Um beijo grande. Não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, e eu queria falar pra vocês, amores. Clica no sininho se você ainda não clicou pra você ativar as notificações. E dá like nesse vídeo, por favor. Porque ajuda a passar esse vídeo pra outras pessoas que também podem não ter recebido notificação. Porque parece que o YouTube tá dando esse probleminha agora. Então, me ajudem. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.